Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Coisas que aconteceram sim, com certeza. Quartas, Red, Doce. Lá do canal do LubaTV, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. É outro vídeo dele que vocês me pediram pra não caramba, então bora assistir naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então, vai deixar o seu like, bem esperto pra ajudar o migão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tu, parão, ué? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação e sem demora, bora pro que interessa, direto pro React, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária. Oi? Como vai? Seja bem-vinda a mais uma Quartas Reddits, onde navegamos pelos meus subreddits favoritos. E no episódio de hoje nós vamos... ...rebirar os olhos. Eu vi meu cérebro E olha que eu nem tenho um Sabe quando você começa a ouvir a história de uma pessoa E começa Ou você lê alguma coisa no Twitter Ou em qualquer outro lugar e fica tipo Aham Tá bom que isso aconteceu Isso não aconteceu É mentira, véi R barra that happened Eu gosto de traduzir pra Aham, com certeza aconteceu pra caralho Histórias que com certeza Com certeza aconteceram Acreditamos muito que aconteceu Vamos lá Ah, morreu KFC que usa carne de frango fresca Os frangos são criados em um grande galinheiro Atrás da loja KFC é uma rede de fast food De frango, fast food Não tem galinheiro Atrás de nenhum KFC No mundo inteiro E se tem A comida não sai dali Toda manhã o açougueiro faz o seu trabalho Não entrarei em detalhes A questão é que muitos funcionários não gostam que esses animais sejam assassinados Mas não podemos falar muito disso Dado que nosso gerente é muito rígido E briga conosco Toda vez que algum de nós Toca neste assunto Sim, faz total sentido Você começar a trabalhar numa rede de fast food De frango Pra reclamar da comida Não faz o menor sentido, véi Peraí Eu não posso me irritar O que eu quero fazer é Inclusive um dos funcionários foi demitido Por ameaçar, denunciar o gerente Uhum Semana passada eu decidi fazer alguma coisa em relação a isso Escondi uma câmera dentro do galinheiro E gravei tudo o que estava acontecendo Rodei o vídeo em um projetor na frente de todos os clientes As pessoas ficaram tão revoltadas Que começaram a jogar suas comidas no gerente Até que a polícia chegou e o prendeu Prendeu o gerente? Eu libertei todas as galinhas do galinho Tá de sacanagem Ao passarem pela loja As pessoas começaram a aplaudir Conforme elas fugiram pela porta da frente A vida não é o filme A Fuga das Galinhas, meu amigo Ok Eu sabia que ia ter aplauso Eu sabia que ia ter Eu sabia que ia ter aplauso Eu cheirei o aplauso Estou indo dormir agora Porque tenho que acordar cedo amanhã para trabalhar Mas agora como gerente O KFC virou vegano Graças ao seu ato de heroísmo Cala a boca, véi Com certeza aconteceu Parabéns, véi Cala a boca, celular Por que eu esqueço de colocar isso? Ah, minha mãe Ontem eu estava visitando um aquário Com meu filho de 3 anos Tem filho no meio Vocês querem apostar que o filho vai falar alguma coisa Completamente heróica Absurda, incrível E que todo mundo vai aplaudir Vamos ver É tudo igual, mano É tudo a mesma coisa Vamos ver, vamos ver Estávamos olhando algumas espécies raras de peixe Meu filho deu um dos seus cookies a um dos peixes Porque ele falou que achou que o peixe estava com fome O peixe comeu o cookie inteiro Quase certeza que você não pode fazer isso Mas ok É, não pode Não pode Um aquário, mano O que que deu um cookie? O gerente do aquário, ao ver meu filho alimentando o peixe Gritou com ele Aí que um dos peixes gus... Que? Aí que um dos peixes cuspiu um jato de água dentro da boca do gerente Porra? Menino, é o Aquaman O peixe foi defender Todos que estavam perto começaram a... Todos que estavam perto começaram a aplaudir E o gerente foi pedir demissão No fim das contas, aparentemente, todos os peixes estavam sendo mal alimentados E o aquário deu aquele peixe para o meu filho Humilhado por uma criança de três anos Cá, 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 cá Humilhado por uma criança de três anos Imaginária! Tu acha que engana quem, meu irmão? Meu véi Meu bró Não, loba Vai que de repente ele... Deu a sorte de um dia o tubarão estar fazendo uma visita disfarçadamente ali no aquário Amém? E aí ele encarnou dentro deste peixe Para poder trazer justiça ao mundo aquático Que estava ali sofrendo Com a angústia desse gerente que não estava alimentando os seus subordinados Amém? Nossa, que viagem, bicho Não consigo rolar, então Não vai, não vai, não rola mais, vai Vai, vai, vai Para com os aplausos, ok? Não quero me estressar Tá um dia bonito Mentira, tá horrível aí, bora F*** assim, ok Todo mundo Aspas Todo mundo morre um dia Todo mundo Até os lobos Mas não os livros Não as palavras Palavras nunca irão morrer Meu filho de três anos de idade Que é muito mais inteligente do que eu Aham, aham Seu filho de três anos de idade Falou isso Aham, aham Tá bom Meu filho de três anos de idade Mac Donalds Mac Donalds Vai lá no galinheiro do KFC Eles dão uns pra vocês Para improvisar Eu fiz dez fornadas de nugget vegano Com os ingredientes que tinham me sobrando Uhum Nenhum dos clientes percebeu E eu ouvi as pessoas falando que estavam mais gostosos que o normal Aham Mano, eu gosto de comida vegana Ok Mas não são iguais, véi Não são piores, melhores Whatever pra mim Comida é comida Eu como qualquer coisa Mas não são nem Véi Você é o que? Vegano trabalhando no Mac Donalds Tipo, você é o pior vegano do universo, véi Minha namorada Bah, minha namorada me apresentou a uma das amigas dela A amiga perguntou imediatamente qual sua altura Eu simplesmente respondi já imaginando a reação dela Tenho 1,95 Ela olhou pra minha namorada e falou Deus, queria eu ter um namorado de 1,95 Minha namorada olhou de volta e respondeu Bom, você não pode ter este aqui Porque ele é meu Tirem um momento Pra imaginar que esse cara Se sente tão inseguro Que ele teve que inventar um próprio roteiro E postar no f***ing Facebook Pra se autoafirmar Receber elogios De uma namorada que nem existe, véi Ai, caraca A amiga dela me deu uma olhada com cara de desejo Mordendo os lábios e dando um gemido baixinho Ser alto é demais Sim, ser alto é demais Sabe por quê? Porque você viaja pra c***, mano Não fez sentido em português isso O quê? Ele tá high demais Entendeu? Alto demais Drogado, viajando Entendeu? Eu não... A amiga me deu uma olhada com cara de desejo Mordendo os lábios e dando um gemido baixinho O que aconteceu? Ah, pra caralho Surpreso por todas as amigas da sua namorada Não começarem a aplaudir a sua altura Era isso que eu faria Uma aranha-vilva negra me mordeu duas vezes hoje E não tive que ir para o hospital Porque meu noivo, Crassus, é muito fruta Ele chupou todo o veneno das minhas feridas E fez um remédio à base de arruda Uma erva italiana que funciona como um antídoto contra o veneno Outra ótima razão para cultivar seus próprios remédios e comidas E também chamar o c*** inseticida Por que uma viúva negra mordeu você duas vezes, véi? Era a mesma aranha? Ah, me desculpe Mas você cheira a terraplanista Antivacina Imbecil Saia da minha frente, véi É possível sugar veneno de aranha O cara vai sugar, vai cair a boca dele Não fazerem o atendimento de primeiros socorros Não fazer sucção do veneno Porque isso é mito O seu namorado não é foda Moça, ele é burro Ops, seria... Se ele existisse! Cara, esse tipo de coisa me estressa e eu vou falar por quê Ok Porque tem um pobre coitado que vai ver essa publicação E pode acontecer com essa pessoa E o que ela vai fazer? Hum, acho melhor chamar alguém pra sugar o veneno Aí vai, suga, morre, se fode Justamente por causa de uma retardada Que posta esse tipo de coisa na internet E as pessoas dão like E fica tipo Ai, que legal, que foda Eu também vou pegar sério Ele tá vendo que funciona como antigo Contra o veneno Ai Desculpa, desculpa Não quero me estressar É que esse tipo de coisa Tá, hein A Jeba vai me acalmar A Jeba, a Jeba vai, a Jeba vai me acalmar A Jeba vai me acalmar um pouquinho Eita, nossa Minha professora de vez escreveu na lousa Parte de um poema que eu escrevi Honestamente, fiquei surpreso Ela pediu para que os outros alunos Adivinhassem quem escreveu Aí as respostas mais comuns eram O presidente Ninguém para inventar, meu amigo Ou Shakespeare O presidente Ou Shakespeare Ok Quando minha professora falou que fui eu quem escrevi Todos começaram a aplaudir Caraca Tá de sacanagem Aconteceu pra car... Um senhor idoso tentou me constranger no elevador Porque eu estava ouvindo música no fone de ouvido Ele falou Jovens, hoje em dia, não leem mais Eu virei um pouco na sua direção Um pouco Ok, não olhei direto Foi tipo assim E mostrei o livro Que estava carregando na mão para ler durante meu almoço Respondi Estou apenas ouvindo um pouco de música Não satisfeito Ele falou Música de hoje em dia é lixo Mostrei para ele o que estava tocando no meu celular Eu estava ouvindo os hinos da minha igreja Esses baby boomers Esses baby boomers Esses baby boomers Meus pais são baby boomers Ok E eles não são completo idiotas Como as pessoas que você inventa na sua cabeça Né? Eu adorei o comentário O elevador começou a bater palmas Eu te amo Comentador anônimo Acabei de me mudar Aê, aê E me apresentei A uma barista gay Ops A um barista gay falando Oi Eu sou nova aqui E não consigo encontrar meu coletor menstrual Então estou menstruando por todo lado Ok Em seguida ele respondeu Ô meu anjo Amei Essa vizinhança está precisando de mais personalidade mesmo E me deu um muffin de graça Isto aqui é o céu? Não sou experiente no assunto Mas que você precisa de um mods Não de um muffin Não sei se muffins taca ou... Sério Ok Definitivamente é verdade Ai meu Deus do céu Eu acabei de ler a palavra vacina sem querer Eu vou me estressar nesse Eu vou me estressar nesse Eu tenho vídeo inteiro Ok Sobre antivax e antivacina Ok Não Véi Essas pessoas tinham que ser panidas do mundo, mano Ok Definitivamente é verdade Eles não estudam os detalhes das vacinas Ah, ela está compartilhando a imagem Parece isso mesmo Ok O que eu sei sobre vacinas O que os médicos sabem sobre vacinas Eles não estudam os detalhes das vacinas Não, não Não, não Eles não estudam os detalhes Não, não Dor de cabeça Eu tive que ensinar nossa pediatra Ah, não é possível, mano Inicialmente ela argumentou que acha que eu não tenho as fontes certas Mas adivinha Da vez seguinte ela concordou comigo E falou que o que conversamos ficou na cabeça dela Bom Não preciso nem dizer que depois que o bebê nasceu E tivemos nosso check-up De seis semanas Ela estava fazendo perguntas para mim Para responder outras mães É incrível É por isso que eu faço tantas pesquisas Para mostrar fatos Se necessário Sim, sim A sua f*** em pediatra Uma pessoa f*** em pediatra Se tornou uma pessoa contra vacinas Uma médica se tornou uma pessoa contra vacinas Porque você Uma mãe de um bebê de f*** em seis semanas Viu um post no Facebook Que vacina causa autismo Cara, isso me... Aconteceu pra caralho Aconteceu pra caralho No seu mundinho Aham Tantas pediadas Aplaudiram Por que eu estou estressado Esse era para ser um vídeo engraçado Por que eu estou estressado Eu queria estar rindo das pessoas Não sentindo pena delas, véi Próximo Acabei de ver uma moça ser presa Na frente da sua filha pequena Que, filha? Mamãe, compra um salgadinho Não Por favor, mamãe Eu não comi o dia inteiro Não Compre uma banana, então Não Se você pedir mais alguma coisa Eu te mato aqui na loja mesmo Porra? Gente Mas como assim, cara? Que louco Um policial que estava logo atrás de mim Com licença, senhora Coloque as mãos para trás Como você ousa ameaçar Matar sua própria filha Eu só estava brincando Então assassinato é piada pra você? Que policial imaginário incrível, mano Outro policial pega a criança no colo E compra uma banana E leva uma mãe para o camburão Aham, aham Aconteceu pra caralho, velho Mais 300 aqui Acho que é a quantidade exata Do que eu aguento depois desse vídeo, mano Nós deixamos nossa bandeira hasteada Durante a noite de tempestade O vento Mano Deus O vento Ou seja, Deus Fez uma trança nela E deu um nó no final Para que ela não rasgasse mais Sim, sim Sim, sim Quando descemos Nossa bandeira do mastro Foi assim que a encontramos Amém Amém Por quê? Como é? Aô Se você não tem uma bandeira hasteada Trançada pelo vento barra Deus Significa que o vento barra Deus Te esqueceu pra sempre Ok? Ai, mano Pelo amor de Deus Se eu sempre aterrorizei meus pais Com minhas habilidades cognitivas Ah Ai, um daqueles Quando eu tinha oito anos Eu destruí meu pai Em uma argumentação Que nossa relação nunca mais foi a mesma Desde aquele dia Conte-nos Meus professores Sempre desgostaram de mim Porque eu os deixava Absolutamente apavorados Com a minha Inteligência e conhecimento E claro As pessoas tendem a odeiar O que temem Quando eu estava em uma aula de inglês Do ensino médio Eu lembro de ter feito Um monólogo sobre Shakespeare Deixei Deixei meu professor e meus colegas De sala, boquiabertos Com olhos esbugalhados E assustados Com a profundidade Da minha Inteligência No fundo eu tenho pena Desses posts Essas crianças, mano Porque são justamente Essas crianças Que são as isoladas Que não falam nada Que ficam vivendo No seu mundinho No canto da sala No fim eu tenho pena, mano Não sei Me dá Me dá uma bad até Vamos ver o último Não aguento mais esses posts, mano Antes da gente ler Não esquece do like Do joinha E da curtida Primeiro link da descrição Pra vocês se inscreverem no canal Estamos chegando a 7 milhões de inscritos Muito obrigado Duas semanas atrás Eu corrigi meu professor de química Sobre tetravalência Ok E resolvi um problema Que ele não estava conseguindo Há dias É o mesmo menino Do post anterior Hein Ele me parabenizou E falou que eu poderia ensinar Toda classe Hoje tivemos uma prova E todos tiraram nota máxima 180 retweets 160 likes Por que as pessoas acreditam Nessas coisas, mano? Pelo amor de Deus, véi Tem uma resposta Seu merda Quando que isso aconteceu? Para de inventar merda Na internet Você não sabe B***a nenhuma Sobre tetravalência A propósito Eu sou da mesma sala Que ele Desmascarado Desmascarado Enquanto você é Mais desmascarado Por aí Eu Volto já É, eu sei que ele não vai voltar Eu sei que ele não vai voltar Nesse vídeo Eu vou voltar no próximo Alguém me explicou Uma parada dessa daí Enfim Eu não vi o primeiro vídeo dele Eu não tinha entendido Essa parada Bom, gente É isso Eu espero que vocês tenham Curtido o meu react E cara, tem muita gente Sem noção no Reddit Eu pensei que era só no Twitter Que tinha gente sem noção Mas não No Reddit tem mais Superou Superou Eu acho que superou o TikTok Não, não TikTok não TikTok ainda está em master Primeiro lugar É, eu acho Quer dizer, às vezes não É isso, gente Vamos ficando por aqui Link do Luba está lá na descrição Se vocês quiserem mais vídeos dele E os outros chanais Já sabem como é que funciona É só deixar no comentário Que eu estarei vendo Se foi pedido Muita gente pediu Bá Já sabem como é que funciona É esse negócio aí É, tá bom Eu quero deixar meu agradecimento aí A vocês que são membros do canal Que tem apoiado o meu trabalho diretamente Assim também como você Que é inscrito no canal Que juntamente com os membros Tem deixado seu like Compartilhamentos E comentários Para engajar-me Muito obrigado E é claro você também Que me segue E é inscrito na Twitch Valeu também Gente, vou ficando por aqui Só aguardo mais vídeos Até a próxima E valeu Quer dizer Tu sabe que tem que se inscrever No canal do Caio E não se inscreve Vai fazer o que? Vai beijar a espada? É um senhor Vai sentar na espada É um senhor Então se inscreve no canal, porra Desculpa senhor Porra 20 anos de outubro e cai Alexandre Maria Aaaaaaab Aaaaaaab